E vamos lá conhecer Biomutant, jogo da Plus de dezembro de 2022 Aí do catálogo da PS Plus É um dos jogos mensais Ok, vamos lá Ainda nem apareceu um menu, já entrou direto aí nessa apresentação Não Nossa É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsune Games E pessoal, estamos aqui com mais um vídeo Para apresentar a vocês um dos jogos da Plus De dezembro de 2022 Biomutant Está aí disponível para Playstation 4 e Playstation 5 Cara, o jogo parece estar bem interessante Então sem mais enrolação, vamos nessa conferir como é que está o game Bem-vindo ao Biomutant Eu posso mudar a raça do meu personagem já de cara aqui Eu estou jogando a versão de Playstation 4 Mas também foi disponibilizada a versão de Playstation 5 Eu vou deixar o que estava ali mesmo Dá para definir os atributos iniciais do personagem Vou deixar aleatório, vamos ver aqui É, vai ficar assim, meio É um padrãozinho, vai Tá, aqui eu posso definir Eu ainda não sei o que é bom, né? Vamos deixar aqui aleatório, vai Mas fica muito extremo Vou deixar ele meio que no meio a meio aqui, vai Escreve seu primeiro estilo O que é? O que é? Maneiro Escreve seu Corey Detail Nossa, dá para fazer um bicho muito estranho Escreve uma classe Olha só Cara, gostei de soldado Show, vamos lá de tutorialzinho A ambientação tá bonita, hein Tá, quero ser como o vermelho escuro, força e poder, liberdade e lealdade, vamos liberdade e lealdade Tá, você entendeu o brilho muito More like you're being lightheaded if you ask me, but you'll come around, eventually But what comes around goes all the way back around, so it's better to stick to your instincts, you can't fight what's in your nature In your nature, oh, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest and so forth If that's not instinct, then I don't know what is Ha, natural selection is all about evolution and progress, and as soon as there's enough light, darkness Beleza, eu escolhi o lado da luz, vamo Simbora A hora de luz mediana A hora de luz mediana A lembrança que nós estamos na perda da natureza, e o que prega em outros Tá, o quadrado eu já vi que bate É a textura do bicho bem simples, né? Ó, louco A bolinha é o... a esquiva Eita nóis Nossa Parar um... um bichão desse tá louco Ah, igual aconteceu na historinha lá do inicio Você melhor fazer uma corrida por isso, este não é o tempo nem o lugar para terminar esta história Esta vez, era melhor correr e viver para lutar outro dia Deixe-nos esperar que esteja pronto quando esteja E vamos nós O Creditor não é o único atleta A vida de wild life começou a mutar quando o fim de dias começou E o tree of life começou a morrer O cara tem como marcar o alvo Se aproxima de inimigo para mirar os ataques corpo a corpo Centralize a câmera em direção de inimigo, beleza Para recarregar suas armas R1 Energia Ki, que a gente também tem lá no Nyo Que coisa boa né Uh Cara, o combate é bom hein Não tem muito 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 Tá Equipar Equipado Tá Tá mandando explorar o abrigo né Mas eu vou dentro do possível Mas eu vou dentro do possível Seguir o máximo possível Pra gente poder Aproveitar né Aproveitar né Você encontrou suprimento kit Kit médico né Sua vida não regenera sozinha em combate Você precisa de usar itens consumíveis Beleza Ah Ah Posso subir pela corrente sim Pra usar o curativo e empurrar pra cima Mas eu tô Full life Né cara Olha o tiro como é que ficou cara É Cara, esse indício está bem de boa, hein? Aqui, jogo show de bola. Tá, inimigos caídos podem ser saqueados com triângulo. Então, tem loot, sim. Esse ali, não. Nem esse aqui. Só o grande, pelo jeito, né? Cadê? Saboroso. Tá bom. Cara, tem bastante adversário para o iniciozinho. Olha, eu não prestei atenção, tá vendo? Devia ter recarregado, né? Não, cara. Show. Aqui está de boa. Esse tipo de adversário está de boa. Tem XP também. Uma espécie de sucata ali. Até aqui, bem tranquilo. Vai ter um monte de item escondido aí para trás. Ó. Alguns inimigos carregam grandes escudos. Você precisa quebrá-los com ataque corpo a corpo, tá? Tá. 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 Eu vou matar os do lado primeiro. Ah, já quebrou, já. E aí, agora. Tá. E aí? Ponto de aprimoramento Ganhei um ponto de aprimoramento Subi de nível Vamos lutear ele E vamos ver esse ponto de aprimoramento Tem um mapa aqui em cima Vamos dar uma olhadinha O quão grande pode ser É interessante Olhando que eu estou bem no inicio Subi de nível, sistema e equipamento Vamos dar um subi de nível Posso aumentar Força, agilidade, carisma e sorte Eu vou em vitalidade Ao subir de nível você ganha pontos de aprimoramento Pode ser usado para conseguir novos ataques especiais de benefício Agora desbloquear o seu primeiro ataque especial Ok, combate corpo a corpo Com arma de longo alcance Eu vou de rifles automáticos Talvez Não, não gostei desse Vamos ver o de pistola É, eu acho que vou no rifle mesmo É bola, quadrado e R2 Ok Vamos dar uma olhada agora ali atrás No equipamento Tem alguma coisa que eu... Ah, pode mexer em tudo, né? Tá, muita coisa para aprender Quadrado, bola e R2 Acho que é isso, né? Que eu vou ter que fazer Depois eu descubro Ah, é isso aqui, ó Bola, quadrado e R2 Da hora Olha, uma caixa de emergência de Wandsworth Um lugar raro Ok Uma ferramenta Examine a porta Essa porta parece fraca A barra de chão Deve ser usado É como é que eu faço Ok Um esmaga botãozinho Uou É hora de encontrar um caminho Outro lugar Não, realmente Eu quero dizer Aqui tinha que dar salto duplo, né? Ele ia ser bem mais Correto, né? Aqui é o salto duplo O que é que é que valeu? Os Morks produzem biomas e seus multidormes que se abençam sob destreço blobs que afetam as estrelas de coda celulares de qualquer seres vivos quando absorvidos incluindo você cara, gostei desse blob o opo, bate o bi o opo, bate o bi vou absorvi uma biobolha posso utilizar esses pontos para liberar alguns algumas características especiais ali o que é isso aqui? cara o jogo tem muita coisa para aprender né cara ambientação do jogo interessante combate ponto muito forte do jogo Toxenol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom but was it too late it is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond it seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind ok quebra-cabeça se você encontra um quebra-cabeça eles estão espalhados por todo mundo e abrem novos caminhos e outros concedem recompensas tá vamos dar o modo selecionado beleza L1 e R1 tá show vamos tentar descobrir como é que faz aqui e o tá o primeiro bem fácil né o o e aos e aos as indústrias O mundo não estava preparado para o que o Toxinol fazia sua marca no mundo. O seu rar-earth-mínio e o núcleo industrial gerou tons de waste. E, sem consideração para o futuro, eles derramaram tudo em landfilos até que eles derramaram de espaço. Isso é quando eles derramaram a grande erro. Eles começaram a derramar a toxinol em o surf, só fora da costa, sabendo que eles derramaram e derramaram com o tempo. E eles estavam certo, mas ninguém estava preparado para o que estava a acontecer. Quando no surf, o radiado interferiu com a genética da vida e criou bizarra mutação em sua origem. Há um impacto inconcebível na biodiversidade e o todo o ecossistema. O mundo, como eles o sabiam, se derramaram como a natureza retalificou. Não seria o mesmo de novo. E o que restou do mundo, se tornou o nosso. Ok, então o primeiro quebra-cabeça bem de boa, né? Vamos ver o quão complicada é, né? Tá, tem um puzzlezinho. Brincando com o amigo, né? É claro que isso aqui são só para aprender, né? E vamos lá no Bang Bang. Antiquado, um contra-ataque no momento exato atordoa os inimigos. Inimigos atordoados, ficam com estrelinhas circulando sobre sua cabeça e ao atacar novamente o inimigo pode arremessá-lo. Tá, beleza. Tá, beleza. Eu gostei muito do combate do jogo, tá? É o último deles, vamos conversar com o braço antes que o backup chegar. Pelo menos você conseguiu algo para o seu problema. Uma nova e uma antiga amizade, vamos lá. Ele quer agradecer a você por levar seu lado contra os avançadores. Ele parece familiar, você só não consegue descobrir porquê. Ele se presenta como sem idade. Ele sabe que o caminho está perdido, mas ele não desistiu. Ele não parece surpreendido que você não reconhece ele. Você era só um filho, então. A noite tudo mudou. O que é isso? 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 os tribos divididos e formaram as tribos como reação com a abertura que tinha caído na terra. Se não fosse para o árvore da vida, ninguém teria sobrevivido. Ele espera que você ao menos lembre do árvore. Cara, a história do jogo parece ser bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. E bem galera, a intenção era apresentar para vocês Biomutant, um dos jogos mensais de dezembro de 2022. E aí você vai baixar, não vai baixar? Deixe embaixo seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor. Sempre aquele forte abraço. Valeu e fui galera! Tchau, tchau!